Aí, chegando no serviço, saindo para cumprir a agenda, estamos na garagem, ó, da Assembleia, e aí, nosso deputado Sérgio Meneghelli, cumprindo a agenda, saindo na sua bicicleta. Ó, gente, esse motor de carro não é meu não, é dos deputados. Não, é dos deputados, é funcionário. Dos deputados é o quê? É o Corolla. É isso aí, vamos sair para cumprir a agenda, lá na Serra. Essa é grande, essa é grande. Grande, vamos passar na Guarita. Opa, tudo bem? Boa tarde. Tudo bom? Boa tarde. Quero ver subir o morro, hein? Opa, tudo bem? Opa, tudo bem? Opa, tudo bem? Opa, tudo bem?